Habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, artigo do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Sr. Cláudio Augusto Bock, presidente do Conselho Regional de Educação Física, encaminhando o ofício referente à notícia de fato relacionada a notas taquigráficas de audiência pública expedido pelo Conselho Federal e de Educação Física. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como relatores. Projetos de lei número 4.923 de 2018, em turno único, deputado Mário Henrique Caixa. Projeto de lei número 4.715 de 2017, 4.898 de 2018, em turno único, deputado Fábio Oliveira Velar. Projeto de lei 5.064 de 2018, em turno único, deputado Carlos Henrique. Passa-se a segunda fase do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei número 4.715 de 2017, em turno único, declara de utilidade pública o Santo Antônio Esporte Clube, com sede no município de Teófilo Ottoni. Projeto de lei número 4.898 de 2018, em turno único, declara de utilidade pública o projeto Custódio Augusta de Jesus. Projeto de lei número 4.715 de 2017, em turno único, declara de utilidade pública o Santo Antônio Esporte Clube, com sede do município de Teófilo Ottoni. Projeto de lei número 4.715 de 2017, em turno único, declara de utilidade pública o Santo Antônio Esporte Clube, com sede do município de Teófilo Ottoni. Em discussão, projeto, encerra-se a discussão, em votação, projeto de lei, processo nominal, os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor contra ou em branco. Como vota o deputado Fábio Avelar? Sim. Como vota o deputado Carlos Henrique? Sim. Projeto de lei número 4.898 de 2018, em turno único, declara de utilidade pública o projeto Custódio Augusta de Jesus, aprovado o projeto de lei 4.715. Na sequência, o projeto de lei 4.898 de 2018, em turno único, declara de utilidade pública o projeto Custódio Augusta de Jesus, Procage, com sede do município de Mário Campos. Autor, deputada Ione Pinheiro, situação pela aprovação. Relator, deputado Fábio Avelar Oliveira. É Oliveira Avelar ou Avelar Oliveira? Eu já li de duas, Avelar Oliveira. Em discussão, o projeto, encerra-se a discussão, em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Fábio Avelar? Sim, senhor presidente. Como vota o deputado Carlos Henrique? Sim. Eu também voto sim. Projeto aprovado. Projeto de lei número 5.064 de 2018, turno único, declara de utilidade pública o Bela Vista Futebol Clube, com sede do município de Sete Lagoas. Autor, deputado Douglas Mello, situação pela aprovação. Relator, deputado Carlos Henrique. Em discussão, o projeto, encerra-se a discussão, em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Fábio Avelar? Sim, senhor presidente. Como vota o deputado Carlos Henrique? Sim. Meu voto também é sim, projeto aprovado. Não tem esse último? Ah, tá. Requerimento número 11.192 de 2018, turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com os atletas Henrique Santos e Davi Machado, pela conquista da medalha de ouro, e com o Matheus Yuri e Renato Rosa, pela conquista da medalha de bronze em suas respectivas categorias. Campeonato Mineiro de Judô de 2018, extensivo ao mestre Alexandre Carneiro, responsável técnico pela equipe que representou Itajubá no campeonato. Autor, deputado Ulisses Gomes. Em votação, o requerimento aos deputados e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei números. 1.812 de 2015 e 4.394 de 2017. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. As deputadas e os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os pareceres da redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sim, se estivesse, deputado, eu pedi um deputado para assinar, só o senhor não tem que passar. Ok. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Fábio Avelar, deputado que subscreve e requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública no município de Itajubá para debater o projeto Muralha da Esperança, que oferta aulas gratuitas de futebol a crianças e jovens. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento sobre a mesa do deputado Arnaldo Silva. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência que, nos termos do artigo 100, quinto do regimento interno, seja realizada audiência pública da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude para debater a situação da capoeira no Estado. De autoria do deputado Arnaldo Silva, em votação, requerimento. Deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Os deputados Fábio Avelar e Carlos Henrique, queiram fazer uso da palavra, alguma matéria a ser apresentada? Muito bem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.